Alô a todos que nos acompanham aqui no canal A UPA Enfermagem O assunto que nós vamos abordar é sobre o ácido fólico, o antianêmico Nós vamos abordar os seguintes tópicos sobre esse medicamento A apresentação, nome comercial, mecanismo de ação, indicação e contraindicação farmacocinética, reações adversas, interações medicamentosas e nós vamos abordar também os principais cuidados de enfermagem Você que está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se Ative o sin também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like Fique até o final desse vídeo para você compreender bem sobre o ácido fólico A apresentação do ácido fólico Esse medicamento vem na forma de comprimido e frasco Na forma de comprimido temos a apresentação de 2mg e 5mg E na forma de frasco tem um frasco de 30ml e 100ml O frasco de 30ml tem uma concentração de 0,2mg por ml No caso do frasco de 100ml tem uma concentração de 2mg por 5ml Essa é a principal forma de apresentação do ácido fólico As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação do ácido fólico Esse medicamento é necessário para a síntese proteica E também para a formação de glóbulos vermelhos e a manutenção da eritropoese normal Assim, esse medicamento estimula a produção de hemácia, leucócitos e também plaquetas Além disso, é necessário para o desenvolvimento normal principalmente do feto Sendo que o principal efeito terapêutico desse medicamento é A restauração e a manutenção da hematopoese normal A farmacocinética do ácido fólico Esse medicamento é administrado por via oral Sendo que a sua absorção vai ser através do trato gastrointestinal E seu armazenamento vai acontecer a nível do fígado E sua biotransformação vai acontecer a nível hepático Além disso, a sua eliminação vai acontecer por via urinária A indicação do ácido fólico Esse medicamento está indicado para profilaxia e tratamento de anemia megaloblástica e também macrocística Além disso, esse medicamento está indicado também para a promoção do desenvolvimento Principalmente do feto durante a gravidez As contraindicações do ácido fólico Esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm anemia perniciosa não corrigida Está contraindicado também para ser administrado em recém-nascido Além disso, esse medicamento tem que ser usado cuidadosamente nos casos de anemia não diagnosticada As reações adversas do ácido fólico A nível dermatológico, esse paciente pode vir a apresentar RACE E outras reações adversas que esse paciente pode vir a apresentar Nesse caso, é febre As interações medicamentosas do ácido fólico Esse medicamento, quando interage com carbamazepina, estrogênio, fenitoína e glicocorticoide Pode vir a acontecer aumento das exigências do ácido fólico E no caso da interação com sulfasalazina, pode vir a ocorrer menor absorção do ácido fólico Os cuidados enfermários Quais são os principais cuidados enfermários que a equipe de enfermários tem que realizar Com o paciente que está sendo tratado com ácido fólico? O primeiro cuidado Instrua sempre esse paciente a tomar a medicação conforme recomendado Ou de acordo com a prescrição E não interromper assim esse tratamento Além disso, você pode informar esse paciente que As principais reações adversas, as mais frequentes, incomuns e as intoleráveis desse medicamento Além disso, você pode orientar e informar também esses pacientes Que a medicação deve ser usada cuidadosamente nos casos de anemia não diagnosticada No caso também de recém-nascido Além disso, você pode enfatizar ao paciente que Durante a terapia tem que realizar regularmente exames de acompanhamento Para avaliar a progressão desse tratamento Além disso, durante a terapia, avalie as condições nutricionais Ingestão de alimentos ricos em ácido fólico Como no caso, verduras, frutas e carnes E enfatizar também a importância de uma dieta balanceada Rico em alimentos, principalmente dos 4 grupos básicos Agora que você sabe as principais características do ácido fólico Que foi explanado aqui para você E você gostou do nosso conteúdo E você ainda não é inscrito no nosso canal Inscreva-se Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo Onde está escrito inscreva-se Ative o sim também para você receber notificação Toda vez que a gente postar um vídeo novo E dê um like Compartilhe esse vídeo na rede social E ficamos por aqui Até o próximo vídeo E fique com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto